Eu vou jogar uma armadura aqui no meu chinelo Se quiser ver se alguma coisa serve Pera aí, deixa eu botar alguma coisa aqui Que eu apanhei tanto aqui Que o meu bagulho não deve nem funcionar mais Se eu pegar, eu vou bater Não vai poder usar Acho que nem eu não vou poder usar Se eu não... Se eu não usar uma armadura aqui, não vai ocupar ele Vou jogar aqui tudo Pera aí que eu to me arrumando aqui Você vai querer um poder sim? Oi? Dá aqui, porque sei lá Vamos pegar duas Vamos passar pelo portal aqui Quer pegar não? Ah, eu sei que eles ferram alguma coisa Pera aí É É É É É É Eu não posso usar Eu não posso usar esse bagulho, é muito forte Acho que no meu level não dá Vai, vamo bora Você tá onde? Tamo na festa aqui Cadê vocês? Vai pro Colo Estou immune Vixi Morri Ae Ah tá aqui Merda Eu não consigo destruir essa viado É Preciso de mais tempo Caraca O life dela dele ir embora Sim Eita Nossa Pega pra tudo Pega pra tudo É Daí dá pra tudo Se tem uma Se tem ação quer saber Deixa eu ver Abre Deixa eu acalmar mais um pouquinho Já tá alguma coisa Não posso carregar Tem mais alguém na sala Araguan Se tem mais É É É É É É É É É Vamo Vamo Morte Vamo Vamo Morte Vamo Tem algum chá do level 50, tu? Quem? Alguém tem algum chá do level 60? Porque tem papai de item de level 60, acumulado que me deu. Eu não posso nem usar. Oxe, cadê vocês? Mas aqui, velho, tem um transporte aí. Sapa aí, né? Ah, vocês tomam dorinho assim de recorde. Nos seus desesperados momentos finais, Magda jurou que o nó de demônio Belial logo dominaria o mundo. Eu sou o único capaz de impedir a destruição da humanidade. Essa é a minha missão. Que é uma missão. Que é uma missão. A missão. A missão. A missão. Tô perdidão agora, vamo ver. Ai, tá ruim de lá, velho. Fugue aí suficiente. Tô tentando achar você. Ah, agora sim. Ae. Vou lavar a hora pra chegar aqui. Quem é esse tiozinho? Vamos, eu levarei você aqui ao palácio. Beleza, limpa.